Se você pudesse sintetizar seu pai numa canção, ou seja, se tivesse que resumir Taiguara em uma música, qual seria? Depende um pouco do aspecto, mas eu acho que se fosse pela luta, se fosse pela parada que ele viveu mesmo, brigando pelo que ele achava certo e muito chateado muitas vezes por conta da situação toda na época, eu acho que seria Que as Crianças Cantem Livres. É lindo, vamos ouvir? Vamos. O tempo passa e atravessa as avenidas E o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé E o vento forte quebra as telhas e vidraças E o livro sábio deixa em branco o que não é Pode não ser essa mulher o que te falta Pode não ser esse calor o que faz mal Pode não ser essa gravata o que sufoca Ou essa falta de dinheiro que é fatal Vê como o fogo brando funde o ferro duro Vê como o asfalto é seu jardim Se você crer Que há um sol nascente avermelhando o céu escuro Chamando os homens pro seu tempo de viver E que as crianças cantem livres sobre os muros E ensinem sonho ao que não pode amar sem dor E que o passado abra os presentes pro futuro Que não dormiu e preparou Que não dormiu e preparou O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer, o amanhecer O amanhecer, o amanhecer Me lembro.